Como seria Daniel cantando Caneta Azul? Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, marcado com a letra Agora é o seguinte, Leonardo, Caneta Azul Caneta Azul, caneta, caneta azul, tá marcado com a letra Milionário José Rico, Caneta Azul Caneta Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com a letra Caneta Azul, caneta azul, caneta azul, caneta azul, tá marcado com a letra Caneta Azul Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Coloca no ar Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Pergunta, eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco Anda dizendo que anda doente, só fica boa na tua vida Mulher querida, toma no chá de mamão Chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão Marido, eu tô doente, aqui só fico boa, toma no quê? Chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão, chá de mamão Marido, eu tô doente, aqui só fico boa, toma no quê, mulher? Chá de mamão Mulher, você tá valendo seu cercado Caneta azul, azul caneta Toma esse negócio de azul caneta